Você já participou da entrevista aqui, mas vamos lá, seu nome? Ah, vocês me pediram pra ajudar, eu vou mostrar o que é. E Yuri? Personagem? Seiya, eu te pego. Vou falar um pouquinho do Seiya, vamos lá. Cara, o Seiya pra mim é a infância, a melhor infância que eu tive do Seiya. Porque assim, ter cinco cabaleiros de bronze, ele foi o que mais me chamou atenção, porque tudo bem, além de ser o protagonista, ele não desiste, ele é coisa que não desiste, ele vai até o final, vai salvar a Atena, ele não desiste nunca, ele pode morrer, perder a vida, mas ele quer salvar a Atena de qualquer forma. Então, isso me chamou muita intenção, porque muita gente fala, ah, ele é protagonista por isso, que é o principal, não, eu acho que é o principal, porque ele tem esse jeito, assim, não desiste nunca, ele vai estar lá na hora certa, sempre ali, falar que vai conseguir, vai, ele vai e consegue. Então, assim, pra mim o Seiya é um personagem muito marcante, porque ele também é, dá uma lição de vida pra pessoa, né, porque você é uma pessoa que quer desistir, se gosta do personagem, pô, não, peraí, ele não desiste, por que eu vou desistir também? Pode pegar também referência, assim, não quer dizer nada você pegar uma referência, é um personagem de um desenho que você gostou muito, que foi infância sua, então o Seiya, pra mim, é o melhor de todos que tem. Me fala um pouco da montagem da roupa, acessórios, como é que você montou? Oi? Como é que você montou a roupa? Na verdade, quem me ajudou pro meu primo, ele fez EVA, ter sido normal de EVA, nada muito exagerado, assim. Na verdade, esse God's Play que ele fez pra mim, é só um início, porque ele vai fazer um outro, tipo esse, só que é melhorado. Mas esse também é um sucesso, pessoal, bosta, pessoal, a gente tira a bota, um monte de coisa, não tá completo, mas assim, não tá completo porque a parte da bota eu não consegui fazer, mas a gente tá tudo bem, tudo normal, vamos fazer, colocamos na internet, Facebook, e Yuri, Dana, Yuri, escraço, Dana e DNA, esse é o Facebook, tá fazendo a pele com isso.